Vamos falar dessa dupla que tá chamando bastante atenção na internet, BBB24, Rodriguinho e Yasmin. Yasmin, você tá chamando a atenção porque tá se mostrando uma pessoa bem legal, bem interessante, e o Rodriguinho por ser um cara chato pra cacete. O que é que acontece? Desde que o BBB começou, o Rodriguinho apontou pra Yasmin pra falar dela sobre a beleza dela. Ah, ela não é tão bonita assim pessoalmente. Ah, ela já foi melhor, deu uma engordada. Ela já tá um pouco velha. Assim, cara, ele pegou a Yasmin, como se diz no popular pra Cristo, né? E com o passar do tempo isso vem talvez piorando, né? Por que que ele já falou? Ele já fez esses comentários considerados machistas, inadequados pra outras pessoas e pra própria Yasmin. Eu falei um tempo atrás, eu falei assim, olha, eu acho que certos comentários você faz pra uma pessoa quando você tem um grau de intimidade. Imagina você encontrar uma pessoa, conviveram com ela dois, três dias, você começa a falar certas verdades pra ela porque você julga que aquilo é necessário. Eu acho totalmente babaca. E o Rodriguinho, gente, lembrando que a gente tá pegando um corte da pessoa, né? E o Rodriguinho aparentemente parece um cara extremamente vaidoso e ao mesmo tempo inseguro, né? Ele adora apontar o defeito de todo mundo, né? E parece um cara super foda. Ele já falou que tá perdendo dinheiro estando no BBB, que poderia tá ganhando uma continha muito grande se estivesse lá fora, deixando bem claro que aparentemente o BBB que precisa dele, não ele do BBB, né? Parece que a Globo foi lá na porta do Rodrigu e falou assim, vem aqui, dá o seu brilho. E assim, claro que ele tá dando ali, movimentando as redes sociais de uma forma bem escrota. E tem que tomar cuidado, né? Muita gente entra no BBB, ganha muita fama, acaba melhorando a carreira que às vezes tá paralisada, tá pausada, que não tá empolgando e acaba, né? Fazendo a carreira voltar ativa e muita gente acaba se queimando. E o Rodriguinho, se ele não tomar cuidado, se ele não perceber, se alguém não dá um toque, também falta as pessoas darem um toque, né? Porque tem muita gente que ele fala isso e ri, né? Então tá concordando. Mas assim, quem ri tá sofrendo a crítica, mas quem fala sofre a crítica maior. E aí o que que acontece? Gente, pra quem não sabe, a Yasmin, ela é fumante. Então ela fuma. Então ela resolveu assim, ó, no BBB eu não vou fumar, não quero incomodar as pessoas. E com isso, tem gerado uma grande ansiedade pra ela. Saúde mental, muito importante, debater sempre. E aí ela tem ficado muito ansiosa, ela tem descontado isso na comida. Então ela tem comido com uma certa constância, né? E cada vez que ela come, o Rodriguinho tá lá como fiscalizador. Apontando, olha, você vai acabar saindo aqui rolando, olha, Yasmin comer. E aí, né, a última foi assim, ela falou que ia passar na psicóloga, pra conversar com a psicóloga, né? Pra explicar, olha, eu tô sem fumar, isso tá me causando muita ansiedade, eu tô acabando. E eu acabo descontando a comida, tô comendo constantemente, né? Por causa dessa ansiedade, né? E a psicóloga vai lá conversar com ela, pra saber o que tem causado a ansiedade. Se é só o fato de não estar fumando, ou se outros fatores estão causando essa ansiedade. E aí vem o Rodriguinho falando, de novo, olha, você vai sair dali e a Globo vai acabar colocando uma mordaça ali na cozinha ali pra você não comer. Então assim, é um cara que não se toca do quanto ele tá sendo desagradável, né? Mesmo a menina falando, olha, eu vou no psicólogo, conversar com o psicólogo, porque o fato de eu não estar fumando, está me deixando muito ansiosa e estou descontando a comida. Ela deu uma explicação que pra qualquer pessoa, minimamente sensível, fala, pô, desculpa, eu nem parei pra pensar que você tá passando por esse processo difícil de estar constantemente comendo, também por causa de não estar fumando, e pode ser outras coisas. Mesmo ele ter falado isso, ele foi lá e fez outra piada. Ela já pediu pra ele parar com a brincadeira, mas ela pediu de uma forma fofa, educada. Eu acho que se fosse uma pessoa assim, ela ia falar assim, mano, vai tomar no seu cu, na boa, assim, vai cuidar da sua vida. Sabe o que ela devia fazer? Na próxima vez que ele fazer alguma crítica ao corpo dela, ela fica muda, levanta, pega o espelho, sem falar nada, fala assim, olha, se olha aqui, Rodriguinho, se olha aqui alguns segundos, você tá se vendo? Você tá se vendo? Você se viu agora, né? Você viu o seu corpo, você viu sua aparência. E aí ela não fala mais nada. E aí deixa ver se ele tem a capacidade de repetir. Porque assim, é uma pessoa que tá passando do ponto de ser grosseira. Não sei se ele tinha alguma coisa lá com a Yasmin, assim, de olhar, de seguir a Yasmin. E, sabe, tinha alguma pira com a mina de uma forma e aí tá descontando. Ou ele é assim mesmo na vida real, sabe? É um cara que não tem ser mancó, que não se toca quando tá constrangendo, quando tá sendo meio babaca, né? E o pai da Yasmin também entrou nessa roda aí pra falar do comportamento do Rodriguinho em relação à filha. É assim, querendo ou não, a Yasmin tá se tornando aí a protagonista ali do programa. Eu, particularmente, não conheço ela, assim. Claro que eu conheço ela de algumas coisas, assim, que bom, que pinta ali, que cai ali em algum momento que eu tô pesquisando alguma coisa. Ela é uma pessoa famosa, eu acho que ela é uma modelo famosa, filha de uma pessoa famosa. Mas, assim, tudo indica que ela tem tudo pra decolar, né? Sei lá, no mundo das, talvez, novelas, né? No mundo digital, né? E o Rodriguinho, assim, o Rodriguinho eu não sei, né? A gente não sabe até quanto tempo ele vai ficar. Então, assim, quanto mais tempo ele fica, ele tem mais chance de fazer merda. Ou ele tem a possibilidade de se redimir, né? De perceber, porra, né? E, assim, algum amigo poderia falar alguma mina, mas parece que ninguém tá se incomodando, só o público aqui fora e a própria mina. Porque alguém podia chegar ali e falar, pô, cara, dá um tempo nisso aí, você tá incomodando a mina, a mina tá ficando incomodada. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma brincadeira. Se a pessoa rir com você, beleza. Mas se você se sente que a pessoa tá incomodada, dá uma maneirada, muda o comportamento. Mas ele não vem, ele não está mudando o comportamento. E, assim, incrível, ele só piora nos comentários, né? A gente vai esperar aí os próximos dias. Porque, assim, ele parece ser um cara extremamente... Gente, quando eu falo ele parece, é porque a gente tá pegando ali um corte da pessoa. A gente vê ali uns 10, 15 minutos de vídeo e tira uma conclusão. Talvez ali no dia a dia, talvez num outro ambiente, talvez ele pode ser uma pessoa diferente dessa que tem se mostrado. Ou talvez não. Quem tem per-per-view, né? Que consegue assistir 24 horas o cara ali, fala assim, não, ele é assim. 24 horas, assim. Um cara que não se toca, um cara que gosta de constranger, que se acha pra cacete. Tem isso, tem isso. Passa essa imagem que ele parece ser um cara que se acha, né? É uma coisa que também tá chamando a atenção. E vamos ver nos próximos episódios aí desse BBB. Que a movimentação, basicamente, tá sendo muito em cima desse enfrentamento. De um cara que não se toca, que tá fazendo comentários babacas. E uma mina que tá sendo muito educada em receber esses comentários e até então conseguir se controlar, né? Como eu falei, se fosse outra, já teria mandado ele pra aquele lugar e teria pegado um espelho. Eu teria pegado, eu faria isso. A próxima vez que ele fala qualquer coisa relacionada a peso, eu saio sem falar nada, pego o espelho, peço pra ele se olhar e pra ele refletir. Sabe? Seria uma forma educada, mas é uma forma de, sabe? Porque assim, não é possível, cara. Porque parece que ele se acha, sei lá, o Brad Pitt da vida ou alguém que segue tendências assim. Enfim, vamos ver aí os próximos episódios que tá meio movimentado quando se trata de Yasmin e Rodriguinho, né? E aí se tiver mais alguma atualização assim. Nesse sentido, a gente traz aqui pra vocês. Beleza? Beleza?